Gravando, seu Fred. Estamos em Park House em Miami. Peguei no pulo? Pegou, que eu vou fazer uma pesquisa aqui. Então não é pra gravar? Pode gravar. Na verdade eu quero gravar a 993 Turbo ali. Que você disse que é a... Que eu acho que pra mim é o... A perfeição. O estilista número 1. Carro fabuloso, eu acho o design, uma evolução da 964. Que ficou muito bonita, muito moderna pra época. Sim. E o carro é uma delícia, mano. O carro é perfeito. O design, eu acho que de todos os carros feitos no mundo, de todos os tempos, esse é o mais bonito de todos. É, o seu Fred tá apaixonado pelo carro, é isso. Eu gosto. E é o carro favorito dele. O sonho dele é uma 993 Turbo ou Turbo S? Turbo S vai ser milhão. Tá bom. É... Antes de mostrar o carro, eu pedi pra você se inscrever no canal. Ele tá aqui atrás de mim, ó, amarelo. Se inscreve no canal, dá essa força pra gente. A gente tá trazendo um monte de vídeo aqui de Miami que a gente veio pra gravar vídeo, né, seu Fred? E vai vir muito vídeo. Já tem alguns aí, mas estamos começando pra valer hoje. Então, por favor, se inscreva no canal pra você ver mais desses carros aqui. Tá bom. Ó. Então vai mostrando o carro aí, amarelo perfeito. Cara, eu acho difícil o amarelo ficar bom num carro, mas esse carro tá fabuloso. Fica legal. Eu não sei se seria minha escolha de 993. Mas, mesmo assim, não ficou ruim, né? E, geralmente, eu acho que o carro amarelo não é legal. E, pelo outro lado, que eu acho que vai ficar melhor de ver. Cara, aqui na parte de house, os carros são todos absurdos, conservados e etc. Então, o carro tá perfeito em estar aqui. Tem que ter um celular. E aqui dentro, tradicional, 993. E aí, senhor Fred? O que você vai me falar? Não sabe ainda? Não sei. Mas, o que eu posso falar? Mudou, como a gente tá vendo, mudou todo o desenho em relação ao 964. Ali é uma RS. Só pra vocês terem uma ideia, aqui é mais agressiva as curvas. Ela aqui já ficou bem mais soft. Mais moderna, né? Ficou muito mais moderna. O carro foi todo modernizado. É o mesmo design, mas mudou tudo no carro. Então, olhando o design, ela realmente é mais moderna. A suspensão é totalmente multi-link atrás. Totalmente uma nova suspensão. Que fez o carro evoluir, tecnicamente, muito mais que a 964. Que tem uma suspensão bem mais convencional. Aqui a roda de turbo. Fabulosa, hein? Roda clássica de turbo. Traseira mais marca. Sem entrada, quer dizer que não é turbo s. Não é turbo s. Se tivesse a entrada, era turbo s. Eu acho esse spoiler muito bacana. Nossa, não tinha nem reparado. Realmente é legal mesmo. E aqui a rabo de baleia. Rabo de baleia. Que fica nessa traseira perfeita. Do lado de uma Singer, né? Só carro especial. Outra Singer aqui tá... A companhia pra esse carro tá perfeita fácil, né? Escape duplo grande, né? E é. O que todo mundo busca. Esse turbo atrás. Deve ser, não tô vendo a potência exata, mas é o 3.6 turbo. Dá uns 450 cavalos. Tem muita coisa pra ele. Nossa, demais. Que ano é esse carro assim, mais ou menos? Sem esse carro, ele deve ser 95 pra cima. Tá, então meu né? É. Quer mostrar o interior um pouquinho? Vou demonstrar. Os bancos da turbo mudam em relação ao turbo. Vou mostrar a porta aqui com os alto-falantes e tal. Pior que não muda. Esse é o banco da carreira. É, eu falei que não. É que tem um outro banco mais largo aqui, ó. Tá, mano. Esse nesse caso não é. É. Seis velocidades? Exato. Seis velocidades. Radinho Porsche. Bem legal. E o Tetsular, né? Bacana. Fecha aí esse carro. Esse carro ganhou muito valor nesses anos de pandemia aí. Hoje é difícil achar uma por menos de 200. Nessas condições aqui, o dono pede o que ele quer. O carro tem 14 mil milhas, o único dono. Não é o único dono. Você tá no segundo. Segundo dono. Muito louco. E qual cor, pra você, seria a perfeita pra uma 9113 turma? Cara, eu acho que o prata com interior bordô ou preta com preta. Mas, meu, você já viu isso aqui. Amarelo é lindo. O Miami Blue, que é aquele azul claro lindo. Não é esse azul. A própria vermelha. O que você tava falando? Não. Eu acho que todas as cores dela são bonitas. A que eu menos gosto é a branca. Eu acho que realmente tem cor que ficar mais legal. Ali fora tem uma preta também, ó. Legal. E aí, estamos aqui no Park House, só carro um mais legal que o outro. Esse é o stand indoor. O showroom indoor. É, o showroom exato. A gente vai fazer os vídeos dos carros lá fora também aqui. São demais. Fechou, Sefer? Se inscreva no canal aí, curta os vídeos e comenta. Comenta o quê? Comenta a cor. Tá bom. O que você acha desse amarelo? Fechou. Tchau, tchau.